Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana do canal Sora Me Ajuda e nesse vídeo a gente vai falar sobre o heterônimo Ricardo Reis, do nosso Fernando Pessoa. Já tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre cada um deles, alguns poemas e algumas interpretações. Este vídeo é especial sobre o nosso Ricardo Reis e eu vou falar um pouco das características, vou ler alguns poemas aqui com vocês e também identificar essas características. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Os poemas que eu vou ler para vocês estão neste livro, Ficções do Interlúdio, e só para a gente contextualizar, né? Quem é o Ricardo Reis? O Ricardo Reis nasceu dentro da minha alma no dia 28, 29 de janeiro de 1914, pelas 11 da noite. Só em junho, contudo, depois de arrancada do seu falso paganismo, pelo nascimento do mestre, Ricardo Reis adquire autonomia poética. São de 12 de junho de 1914 as primeiras seis odes reveladas e em carta de 23, logo a seguir, diz Sá Carneiro, Mário de Sá Carneiro. As minhas sinceras felicitações pelo nascimento do senhor Ricardo Reis, por quem fico ansioso por conhecer as obras que, segundo me conta na carta, repousam ideias tão novas, tão interessantes e originais. Ricardo Reis, ele tem um ar do campo. Ah, mas o Caeiro também não tem? Sim, o Caeiro está mergulhado na questão de combater a metafísica das coisas. E o Ricardo Reis apenas existe nas coisas. Ele traz muitos elementos que são do arcadismo, né? Então, cortar o inútil, a gente vê que é um poema um pouco mais seco, né? No sentido de rebuscamentos diferentes do Álvaro de Campos. Ele é um poema mais direto, tem as odes, né? Que é um formato de poema específico. E os assuntos tratados também são assuntos que, é claro, né? Quando a gente lê um poema, a gente pode ir além, é óbvio. E ele vai também, né? Os arcadiziam além também daquilo que é físico, né? Mas é muito interessante a gente perceber no Ricardo Reis essas características e entender esse paganismo, né? Que ele fala que ele está liberto. E não no sentido de um deus, mas de um universo, de uma energia criadora, digamos assim. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos Se não perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores Não há tristezas nem alegrias Na nossa vida, assim saibamos Sábios incautos não a viver, mas decorrê-la Tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras E os olhos cheios de natureza A beira rio, a beira estrada Conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo O tempo passa, não nos diz nada Envelhecemos Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir Não vale a pena fazer um gesto Não se resiste ao deus atroz que os próprios filhos devora sempre Colhamos flores Molhamos leves as nossas mãos Nos rios calmos Para aprendermos calma também Giraçóis sempre fitando o sol Da vida iremos Tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido Viver e pronto Na calma E aqui ele traz, por exemplo Ele fala de um deus atroz Que os próprios filhos devora sempre Quem é? Saturno Lembra do quadro? Saturno devora os próprios filhos Então, até a voz Para a gente declamar Se eu for declamar, Álvaro de Campos Eu vou ficar agitada aqui Mas é deixar ir Deixar fluir Sabe aquela imagem de alguém no campo Andando, simplesmente andando O mestre Caeiro é um mestre para ele O Caeiro sente um pouco mais Filosofa um pouco mais Ele fala de como sentir as coisas E ele não dá nenhum tipo de recomendação nesse sentido Viva! Vá vivendo, vá vivendo Uma hora a gente vai embora Vá vivendo Olha só que interessante, né? Não tenhas nada nas mãos Nenhuma memória na alma Que quando te puserem nas mãos O óbulo último Ao abrirem-te as mãos Nada te cairá Que trono te querem dar Que átropos tu não tire Que louros que não fanem Nos arbítrios de minos Que horas que te não tornem Da estátua da sombra Que serás quando fores Na noite e ao fim da estrada Cole as flores Mais largas Das mãos Mal as olhastes Senta-te ao sol Abdica E se rei De si próprio Olha só que bonito, né? Eu nem ia ler esse aqui Mas olha só Sábio é o que se contenta Com o espetáculo do mundo E ao beber E ao beber Nem recorda Que já bebeu na vida Para quem tudo é novo E imarcessível sempre Coroa em nipâmpanos Ou eras Ou rosas volúteis Ele sabe que a vida Passa por ele tanto Corta a flor Como a ele De átropos A tesoura Mas ele sabe fazer O que a cor do vinho Esconda isto Que o seu sabor O orgíaco Apague o gosto As horas Como a uma voz Chorando O passar das bacantes E ele espera Contente quase Bebedor tranquilo E apenas desejando Num desejo maltido Que a abominável onda O não mole tão cedo O primeiro poema Não tenhas nada Nas mãos Você vai levar o que daqui? Você vai ficar segurando Para quê? Não tem nada Que você segure Que não seja tirado Quando você vai embora Olha só que interessante Que interessante A gente pensar Nessa filosofia De que Não adianta A vida vai seguir A vida Esse homem cheio De preocupações Cheio de coisas E ao mesmo tempo É um homem Que ainda se encanta Com a vida Que já bebeu Quando bebe Nem se recorda Que já bebeu Um dia Como se fosse A primeira vez Tudo reina Algura uma novidade Então Essa filosofia No Ricardo Reis É muito interessante Esse é um texto Muito compartilhado Assim no Facebook Eu sempre vejo E eu tinha minhas dúvidas Se era mesmo Do Fernando Pessoa Segue o teu destino Rega tuas plantas Ama as tuas rosas O resto É a sombra De árvores alheias A realidade É sempre Mais ou menos Do que nós queremos Só nós Somos sempre Iguais A nós próprios Suave É viver só Grande E nobre É sempre Viver Simplesmente Deixa a dor Nas aras Como Ex-voto Aos deuses Vê de longe A vida Nunca Nunca A interrogues Ela nada Pode dizer-te A resposta Está além Dos deuses Mas serenamente Imita o Olimpo No teu coração Os deuses Os deuses São deuses Porque não Se pensam Esse poema Ele é auto-explicativo E ao mesmo tempo Ele diz tanta coisa Para a gente Deixa aqui nos comentários Como que você entende Esse poema Rega As tuas plantas Ama As tuas rosas O resto É a sombra De árvores alheias Faça O que tem que ser Feito Para você O que mais Vier Beleza A compreensão Da vida Está além Da compreensão Da vida E que não Não nos compete Está tudo bem Viver assim Enquanto A gente tem o poeta No Ricardo Reis E no próprio Fernando Pessoa Que investiga a vida Será que isso Vale a pena Será que isso Vale a pena O que é a vida A vida É a vida E ponto E a vida É viver Sabe lá Penso Que seguir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente É mais ou menos isso É ir tocando em frente Quer pouco Terás tudo Quer nada Serás livre O mesmo amor Que tenham por nós Quer nos Oprime-nos Não só Quem nos odeia Ou nos inveja Nos limita E oprime Quem nos ama Não menos Nos limita Que os deuses Me concedam Que despido De afetos Tenha fria liberdade Dos píncaros Sem nada Quem quer pouco Tem tudo Quem quer nada É livre Quem não tem E não deseja Homem É igual aos deuses Olha só que interessante Quem não tem nada A se apegar É livre Quem não quer nada Tem tudo Porque não falta nada É quase um princípio budista Né? Então é muito interessante Pensar no Ricardo Reis Nesse sentido Um homem leve Tranquilo Que traz pro seu poema A ausência Do sofrer por viver Do sofrer por existir Essa dor existencial Por exemplo Que existe pro Óvaro de Campos Que existe pro próprio Fernando Pessoa E outros heterônimos Por exemplo Bernardo Soares Dentro do livro Do desassossego O livro do desassossego É o desassossego Mesmo de existir Né? E aqui não existe isso É viver Talvez seja uma boa lição Pra gente aí Nesses tempos Né? Que a gente vive É legal também frisar Que ele tem uma musa Assim como os árcades Tinham as musas Ele tem a Lídia Lídia Ignoramos Somos estrangeiros Onde quer que estejamos Lídia Ignoramos Somos estrangeiros Onde quer que moremos Tudo é alheio Nem fala Língua nossa Façamos de nós mesmos O retiro Onde escondernos Tímidos do insulto Do tumulto Do mundo Que quer o amor Mais que não ser Dos outros Como um segredo Dito nos mistérios Seja sacro Por nosso Somos estrangeiros Onde quer que estejamos Olha que frase Vou repetir Somos estrangeiros Onde quer que estejamos A Ilda Iust Tem uma frase Que é Tu não te moves De ti E eu acho que elas Se complementam Tu não te moves De ti E ao mesmo tempo És estrangeiro Em todo lugar A gente só é Da nossa pátria Dentro de nós mesmos E onde a gente faz Da nossa pátria E ele compartilha Isso com a Lídia Então é a musa Que também ajuda A construir Essa pátria Ninguém a outro ama Se não que ama O que de si Há nele Ou é suposto Nada te pese Que não te amem Sentem-te Quem és E és Estrangeiro Cura de ser Quem és Amam-te Ou nunca Firme contigo Sofrerás Avaro De penas A gente ama No outro Aquilo que nós somos E nós somos amados Por aquilo que os outros São em nós Olha que compreensão Do todo E ao mesmo tempo És estrangeiro És sempre Estranho Estrangeiro Para o outro E para você mesmo Para ser grande Ser inteiro Nada ateu Exagera Ou exclui Ser todo Em cada coisa Põe Enquanto és No mínimo Que fazes Assim Em cada lago A lua toda Brilha Porque alta vive Seja Quem você é E ponto É isso que ele diz Para a gente Ele retoma Alguns elementos Da mitologia Como eu falei Para vocês Do Saturno Mas o mais importante Do Ricardo Reis É o ser Quem tu és Nem a mais Nem a menos Não existe exagero Para ele É a vida E ponto Somos Estrangeiros Gente Muito gostoso Não é Ler esses poemas Eu ficaria aqui O resto da vida Falando dele A gente vai ter aqui Uma série De vídeos Sobre os heterônimos Assim como eu fiz esse Cada um com o seu jeitinho E eu espero você aqui Então se esse vídeo Te tocou de alguma forma Envia para alguém Fala Olha Escuta esses poemas Eles me tocaram tanto Se inscreve aqui no canal Para você acompanhar Os próximos Ativa o sininho Para você não perder nada E eu aviso Vai começar o próximo vídeo E você já sabe Se precisar de alguma coisa É só chamar Sora Me ajuda